Estamos de volta com o Balanço Geral para trazer agora uma boa notícia e na área da saúde. Porque Joinville começou a disponibilizar no portal da transparência a lista de medicamentos em falta na rede pública. Muita gente vinha sempre questionando quais faltam, quais estão neste momento em processo de chegada, enfim. Micael Melo volta agora direto da redação e conversa com a gente. Neste momento então, tendo essa publicação, né Micael, tem algum medicamento em falta? Então Sabrina, essa é uma novidade muito importante para a população aqui de Joinville. Nós sabemos que realmente causa uma ansiedade para saber quais medicamentos estão disponíveis e quais não estão. Respondendo a sua pergunta, nesse momento sim, são cinco medicamentos em falta. No total são 161 remédios disponibilizados pela Prefeitura de Joinville aqui na cidade. Nós temos uma arte, Sabrina, inclusive, com todos esses medicamentos que no momento eles não estão disponíveis para a população. Entre eles a amoxilina e também a ivermectina. Isso vai sendo atualizado, Sabrina, diariamente no site da Prefeitura. O detalhe, agora a gente só não consegue saber quais estão em falta, que são esses cinco. Mas futuramente, pelo menos segundo as informações repassadas pela Prefeitura, a gente vai ter essa listagem completa lá no portal de transparência. Inclusive desses medicamentos que estão disponíveis. Então, você vai saber todos os remédios que podem ser pegados ali. Podem ser... você pode ir até o posto, enfim, depois de claro, com a receita e tudo mais, para você conseguir esse remédio. Isso vai estar tudo bem certinho ali no portal de transparência. Para a gente entender como tudo isso começou, é um projeto de lei que veio a partir do vereador Cassiano Walker. Foi aprovado na Câmara de Vereadores aqui de Joinville no final do ano passado e entrou em vigor agora. Como eu falei, diariamente essa lista vai sendo atualizada nesse momento. Esses cinco medicamentos futuramente vai ser atualizado ali em tempo real. Então, é só um ajuste realmente ali no sistema. Esse sistema que controla todos esses medicamentos em todas as unidades básicas de saúde aqui em Joinville. A notícia é super positiva até para esclarecer para todo mundo e tudo mais. Você pode acessar no site ali do portal de transparência, dentro do site da Prefeitura de Joinville. Lá na matéria que tem no ND+, tem esse link direto que você consegue acessar. Vai ali na aba de medicamentos e vai ter todas essas informações. Então, é isso. Sabrina, volto contigo ao estúdio.